Eu vou dar uma dica muito importante para você que tem pressão alta, para você que tem gordura no sangue, para você que tem colesterol e para os problemas de saúde. A solução é esta. Você conhece o nome da fruta? Conhece o nome? O nome, ela é capaz de limpar o seu estômago, o nome é capaz de desentupir a sua IV, a sua IV está entupida, ele desentope a sua IV. Você que o vejo quanto quer um negocinho, sabe? E a pressão não sobe, ele dá pressão em você, você pode ser mulher, pode ser homem e consegue. Consegue a ejaculação sexual na medida, viu? O nome. Muita gente diz que essa fruta, você pega ela e come. Não. Não é comer. Outras pessoas falam que ela é passadulificador. Não é assim. Eu vou lhe explicar a forma exata de você fazer o seu remédio em sua casa. Você pega o nome, veja o que vai fazer, viu? Olha só. Uma. Duas. Duas. Você chega até aqui com água. Duas. Duas. Tomou 150 ml de água. Duas. 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 Em seguida, meia copo de açúcar. Meia copo de açúcar. Mas se você não usar açúcar, você pode colocar aquele... Aquela açúcar líquida para a diabetes. Em seguida, você coloca meio quilo de uva preta. Meio quilo de uva preta. Agora, se não tiver uva preta, pode usar o suco de uva. O suco. Agora, indicado é a uva preta. Colocar aqui dentro. Entendeu? Mas, como eu tomei por vinho, e o mole, ele queima a gordura. Sabia? Você usa 15 dias. 15 dias ele queima a gordura. Aí, como eu quero queimar gordura logo? E não quero ir na rua comprar a uva preta. Eu vou usar o suco. Descanso em paz, Frei Damião. Vou carregar minha cruz. Pronto. Agora, veja que o liquidificador, ele não vai rodar direto. Ele roda, para. Roda, para. Veja. Sim, veja. O liquidificador, ele roda, para. Roda, para. Veja. Parou. Mais uma vez. Parou. Mais outra vez. A terceira. Parou. Porque se não, quebra a cimento. Se quebrar a cimento, não serve. Vai dar energia. Não pode quebrar a cimento. Parou. 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 Agora aqui também. E outra. Parou. Agora vamos coar. Parou. Parou. Parou a ele. Parou em quadrinha. Olha. Vamos cobrar um pouquinho. Parou. 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 Está tudo coado também. rodeo. Muito bem. Ele fica bem grosso. Mas está coando. Vou lhe mostrar a cimento porque ele fica. Está coando e está cimento também. Mas vai... Vou lhe mostrar a cimento como fica. colesterol para a efeito vida para gordura que uma gordura boa então cozinha vem deixa eu colocar aqui para não vai ter que passar o vídeo aqui vamos gostar de sementes o evangelho me fez viver para amar não saiu uma cimenta quebrada, tudo inteira você toma três vezes ao dia pela parte da manhã e em juízo é melhor parte da manhã, a tarde, antes de almoçar, mas depois da noite não vai dormir isso aqui faz sua pressão normalizar, faz seu sangue afinar o corpo, faz seu apetite sexual aumentar é muito bom demais isso aqui antes de eu beber eu vou logo lhe mostrar o próximo vídeo vai ter outros campos de cura também, espera aí, então vamos mostrar você conhece isso aqui? babosa, é um remédio muito bom, o próximo vídeo vai estar lá, babosa, vou fazer aqui o remédio para você ver o próximo remédio é gengibre, você conhece gengibre? vou lhe mostrar o remédio é bom, é um chão puro, é um chão puro, é um chão puro, é um chão puro muito forte, é um chão puro, é um chão puro também, estou suando muito, isso aqui combate todos os tipos de doenças valeu, dá um like aí embaixo, inscreva-se no canal, que tem mais vídeos, eu vou começar a gravar o outro amanhã, logo cedinho aí você vai ver o benefício da babosa, a babosa, aí depois do benefício da babosa, você vai gostar demais e o nome, tome ele, depois que você tomar ele, que você vê o resultado, aí você escreva aí embaixo escreva aí embaixo o que aconteceu depois que você tomou o nome, viu? Valeu, cara!